As Logias são Aquamanami que, essencialmente, dão poderes de elementos da natureza a seus usuários, além de intangibilidade, por isso delas serem tão raras em One Piece. Mas existem poderes que também são de elementos naturais, mas não são do tipo Logia. Poderíamos até dizer que são falsas Logias. Nessa parte 2, nós vamos ver mais 5 frutas e por que elas não se encaixam no tipo Logia. E se você ficou curioso, segue comigo, já deixa o like. Eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Logias. As Logias são frutas que dão aos seus usuários poderes de uma força da natureza, o elemento natural. Mas esse é só um dos aspectos que determinam uma Logia. Existem mais 3 que o elemento tem que seguir para a fruta ser considerada Logia. O segundo é o usuário ter a capacidade de transformar seu corpo no elemento natural. Não só transformar totalmente, como ter a capacidade de moldar seu corpo no elemento da maneira que quiser. O terceiro aspecto é o usuário conseguir criar esse elemento indefinidamente, ao ponto de cobrir uma cidade ou ilha inteira se quiser. O quarto e último é o usuário conseguir controlar ou amplificar esse elemento, mesmo fora do seu corpo ou já existente em um determinado local. A fruta tem que seguir necessariamente esses 4 princípios para ser considerada do tipo Logia. Se ao menos um deles não for atendido, a fruta automaticamente será uma paraméssia, mesmo que especial. Treble, fruta do muco. O Treble comeu a Beta Beta Nomi, uma Akuma Nomi que dá para ele a capacidade de criar e controlar muco à vontade em grandes quantidades, que é uma substância pegajosa e explosiva, que ele usa principalmente para grudar as coisas e até imobilizar os seus inimigos. Ela é parecida com a substância que o Katakuri cria, porque ao tocar em um objeto ou pessoa, vai imobilizar eles se o usuário quiser ou dependendo da forma como o usuário quiser. Seu controle sobre esse poder é tamanho, o que o usuário pode até criar um muco e mudar a cor dele, para fazer parecer seu corpo quando na verdade não é. E aí ele pode criar um corpo falso que pode ser confundido com uma Logia, porque quando ele for atacado, basta se esquivar dentro desse corpo falso com seu corpo normal, que os ataques vão passar por dentro do seu corpo e vão parecer que é uma Logia. Quando o Luffy e o Sop atacaram o Treble, ele conseguiu se esquivar e aí pareceu-se uma Logia. Mas quando ele foi atingido e mostrou seu verdadeiro corpo, e era um corpo meio esguio, todo mundo percebeu que ele não era uma Logia, então ele parecia mais que uma falsa Logia. Além de que esse muco que ele cria é inflamável e explosivo, ele vai explodir com qualquer faísca ou contato, dependendo do tipo de ataque que o usuário está utilizando. O usuário também perde todo o controle desse muco quando é ferido gravemente, aí ele não vai conseguir controlar o seu próprio poder. Agora, por que essa fruta não é uma Logia? Não é uma Logia porque inicialmente esse muco não é um elemento natural, além de ser um muco inflamável. Então a gente já corta por aqui. Mas também o usuário não consegue transformar e mudar seu corpo no elemento. Ele só engana, como a gente já viu anteriormente. Ele só cria um corpo falso e faz parecer ser uma Logia, quando na verdade não é. Ele também consegue criar indefinidamente esse elemento, como todas as paramécias fazem. Mas esse é só um ponto, ele precisaria seguir quatro. Além de que também consegue criar e ampliar esse elemento fora do seu corpo. Mesmo que não exista uma fonte externa natural de muco, mas ele consegue controlar o muco que cria fora do corpo, prendendo e explodindo seus inimigos. Smalley Fruta do Axolot. Um amontoado de veneno comeu a Sarasara no Mi modelo Axolot, que é uma fruta Zoan. Aí você me pergunta, então por que essa fruta está na lista se é uma Zoan? Ela está na lista porque foi comida por um amontoado de veneno e deu consciência para ele. O que tornou esse veneno meio que uma entidade viva do veneno. Como se realmente fosse uma Logia. Ou pode ser confundida com uma Logia. E mesmo que o veneno não seja um elemento natural, não exista ali na natureza efetivamente, é criado por seres da natureza, que são os animais. Tem diversos animais que criam venenos, então indiretamente esse é um elemento natural. Além de que também tem intangibilidade por ser veneno. Por ser um amontoado de veneno que criou consciência, quando ele for atacado e dividido, ele vai conseguir se remontar. Então meio que tem uma intangibilidade. Agora vamos ver o porquê não se encaixa nas Logias. Não se encaixa nas Logias porque, primeiro, não é um elemento natural, é uma Zoan. É uma Zoan que só deu vida a um amontoado de veneno, mas continua sendo uma Zoan. Além de que, consegue moldar o seu corpo e transformar no elemento, mas só por ser um veneno naturalmente que criou consciência, mas continua sendo uma Zoan. Ele também não consegue criar esse elemento de maneira indefinida. Ele só consegue se dividir e remontar, mas não cria indefinidamente como as Logias. Além de que, consegue controlar e ampliar esse veneno, só se entrar em contato com mais veneno. Aí ele vai crescer e vai se tornar mais forte, mas efetivamente ele não consegue controlar venenos de uma outra fonte existente em qualquer outro local. Ávalo Pizarro, fruta da ilha. O Ávalo Pizarro comeu a Shima Shima no Mi, uma fruta que permite que ele possa se fundir com uma ilha e usar todas as características dessa ilha a seu favor. A gente viu esse poder sendo usado na ilha de Raxinoso, onde a caveira gigantesca que tinha lá ganhou vida, mas porque o Ávalo Pizarro estava dentro dela ou colocou sua consciência dentro dela. Além de que o usuário pode usar todas as características da ilha. Se ele tiver uma ilha de lava, uma ilha de neve, provavelmente, ou muito provavelmente, ele vai conseguir utilizar esses elementos a seu favor por serem da ilha. Mas por ser um poder bem apelão que faz o usuário se fundir com uma ilha inteira e controlar toda ela da forma como ele quiser, toda essa ilha se torna a extensão do seu corpo. E todo o dano resultante na ilha vai refletir no corpo do usuário. Mas ele também pode criar membros gigantes para atacar seus inimigos e criar barreiras naturais para impedir que seus inimigos fujam da ilha. Então é um poder absurdaço. Aí vem a pergunta, por que essa fruta não é uma loguia? Vocês já podem imaginar o porquê. Primeiro, que não é uma fruta de um elemento natural. Ela só permite que o seu usuário se funda a elementos naturais, como uma ilha e os climas que estão nela. Se for uma ilha de neve ou uma ilha de lava, esses são climas ou elementos naturais, mas o usuário não se transforma neles. Ele só se funde a eles. Parecido com a fruta do pica, que se funde ou assimila pedras. Mas essa aqui pode ser considerada até uma evolução. Ele consegue moldar e transformar seu corpo na ilha. E esse é o seu poder principal. Mas não ganha intangibilidade. Esse é um outro ponto que faz não ser uma loguia. Porque todo dano, como eu já falei, resultante na ilha, vai refletir no corpo do usuário. O terceiro ponto é que ele não cria elemento ou um elemento indefinidamente. Mas pode usar o elemento que está nas ilhas, como eu já falei. Só não acredito que ele possa criar esse elemento contido na ilha indefinidamente. Vai chegar um ponto que esse elemento vai acabar e ele não vai mais conseguir utilizar. Ele também pode controlar um elemento externo ao seu corpo, que está contido dentro da ilha. Mas não pode ampliar, como eu já falei. Então ele não cria elemento indefinidamente, como as loguias fazem, e nem pode ampliar esse elemento de uma fonte externa. Ele só pode controlar esse elemento dentro da ilha. E por isso, essa fruta não é uma loguia. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. A gente já tem uma parte 1, falando de outras frutas e por que elas não são loguias. E eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, o link vai estar no card aqui em cima para vocês. Prince Grus, fruta da argila. O Prince Grus comeu a Gunyugunyo no Mi. Uma Akuma no Mi que permite que ele possa criar e controlar a argila à vontade. O pouco que foi mostrado dessa fruta no anime permite que o usuário possa criar formas humanoides de argila que se remontam ao serem destruídas, como se realmente fosse uma loguia. Mas não o usuário em si, ou não foi mostrado que o usuário em si pode se remontar em argila também. Além de que não foi revelado o tipo dessa Akuma no Mi, se é uma loguia ou paramécia. Mas provavelmente pode ser uma paramécia, porque ela cria coisas ainda com consciência e controlada pelo usuário. Muito parecido com os bonecos de biscoito do Kraki, que quando ele bate palma, ele cria biscoitos e molda esses biscoitos em soldados que podem lutar por ele. Se fosse realmente uma loguia, ele teria dado uma demonstração de poder relacionado ao seu elemento em uma grande área, engolindo todos os seus inimigos à sua frente. Assim como recentemente, a fruta do Aramakio foi revelada. Quando ele chegou em um ano, ele chegou criando uma floresta absurda. Depois ele se transformou em uma árvore gigante e continuou criando coisas. Então, sempre que tem uma loguia, ela dá essa demonstração de poder em uma área absurda, criando seu elemento de forma absurda para engolir seus inimigos. Então, por que essa fruta não poderia ser uma loguia ou não é uma loguia? Primeiro que é um elemento natural. Argila é barro mais água. Algo parecido com o pântano do caribou. Então, por serem parecidos, essa fruta poderia ser uma loguia. O segundo ponto é que, provavelmente, o usuário não consegue moldar e transformar seu corpo no elemento, além de que não tem intangibilidade. Se o Prince Gruus tivesse isso, ele teria ido para o campo de batalha ele mesmo, e não teria criado golems para lutar no seu lugar. Se ele realmente for uma paramécia, ele também pode criar e controlar o seu elemento de maneira indefinida, porque, além das loguias, as paramécias também têm essa capacidade. Assim como o Cracker cria infinitos biscoitos, só batendo palma também. Além de que ele pode controlar a argila fora do seu corpo, mais a argila criada por ele mesmo nos golems. Aqueles golems que têm consciência e vão sempre se remontar quando destruídos. A gente não sabe se ele consegue controlar a argila de uma fonte natural existente em outro local. Marco Fruta da Fênix Para fechar essa lista, nós temos uma zoã do tipo mítica, chamada de Tori Tori no Mi modelo Fênix. Uma Akuma no Mi que, além de outros poderes apelão, pode até voar. Então, por que essa fruta está nessa lista e por que ela seria uma loguia se a gente já sabe que é uma zoã? Ela entra nessa lista porque todo o dano que o usuário toma passa pelo seu corpo como se fosse intangível, ou como se tivesse a intangibilidade das frutas do tipo loguia. Além de que também cria fogo, um fogo parecido com a Mera Mera no Mi. Mas diferente dela, esse fogo não queima. Ele tem características curativas no usuário e em outras pessoas. No usuário, essa cura é tão absurda que pode regenerar ferimentos que poderiam ser fatais. E em outras pessoas, é mais limitado. Limitado à estamina de cada um. Por ser uma zoã, ela tem uma forma completa e uma forma híbrida. Mas essa forma híbrida ainda não foi mostrada. O que todo mundo viu foi o Marco transformando partes do seu corpo em partes de Fênix, mas numa transformação mista entre homem e animal. Ele transforma ali seus braços em asas e suas pernas em garras, mas nunca um misto entre humano e animal. Então, sua forma híbrida ainda não foi mostrada. Agora, por que essa fruta não é uma loguia? Ela não é uma loguia principalmente ou inicialmente porque não é um elemento natural. Por mais que o corpo do usuário seja transformado em chamas curativas, não existem essas chamas naturalmente na natureza. Elas são efeitos de um animal mítico, que no caso é a Fênix. O segundo ponto é o usuário transformar seu corpo no elemento. E esse é o principal poder dessa fruta. Quando o usuário está na sua forma completa, seu corpo é formado essencialmente por chamas curativas. Mas essas chamas não dão intangibilidade para o usuário. Aquilo que a gente viu na sua luta contra o Kizaru, onde diversos ataques estavam passando pelo seu corpo, aquilo ali estava dando dano. Mas a regeneração dessa fruta é tão absurda que estava se regenerando automaticamente e instantaneamente quando os ataques passavam pelo seu corpo. Então, não tem intangibilidade, mas finge que tem intangibilidade. O terceiro ponto é o usuário criar esse elemento de maneira indefinida. E o Marco pode sim criar essas chamas curativas de forma indefinida. E elas vão ter uma cura absurda em seu corpo de forma indefinida também, até sua estamina acabar. Mas em outras pessoas, só vai até a estamina dessas pessoas acabarem. E quando acabar, as chamas vão desaparecer. O quarto ponto é controlar essas chamas fora do seu corpo. E o Marco faz isso ao dar essas chamas para outras pessoas e gastar a estamina delas para se curar. Então, ele meio que controla e deixa ativadas essas chamas. Mas ele não controla o fogo de uma fonte externa. Até porque não existe uma fonte externa de chamas curativas. Mas as que o Marco cria, ele pode controlar. Mas agora chegou a sua vez de participar desse vídeo. Já tem outra fruta que poderia ser uma logia, ou é uma falsa logia que você gostaria de citar aqui embaixo? Comenta que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo outros vídeos, inclusive a parte 1 desse vídeo falando de outros poderes, que poderiam ser logias, mas não são, que eu acredito que vocês vão gostar. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!